Eu não sei o que é que tá incomodar, acho que é o bass, a virada e tudo mais, mas não vou explicar muito, vou deixar aqui pro bass falar, mano Eu acho que é a virada turbante, eu até nem sei o que é que esse mundo a querem conosco E até eles querem mesmo confusão, o bass e... Leo, não fala muito, vamos fazer a conselha de cena Eu acho que é o bass, a virada incomoda, nossa presença incomoda, não quero saber, maniga Se o lesen como dá, talento incomoda, nossa turbante incomoda, não quero saber, maniga Somos todos lembidos, somos todos lembidos, somos todos lembidos Não tem contato a barra, já não vou deixar pra trás, e este nigga manda a boca e eu lhe chamo capa 10 Se meter comigo e eu vestigo, não são capaz, niggas são rabo, tão sempre atrás Don't class, agora todo mundo sabe que somos pilar, agradecemos toda pana porque somos duplastar Eles vão do best greens, que é vegan, lhe mostrarem Com o look na cabeça, niggas só querem invejar, e por causa do lenço, niggas tentaram me matar Namastê Da forma que nos apresentamo e por causa do vestuário querem nos matar Por causa da bailunda na cabeça, lenço turbante e tamo a nos invejar Eles criticam, fofocam, difamam, mas a nossa atrás todos tão imitar Vocês podem falar o que quiserem, não vamos parar, vamos continuar Porque eu sei que a nossa pausa falta respeito e no fundo tá vos incomodar O meu creme é particular, enquanto deixe niggas todos imanes familiar Eu sou labirinto, quem tenta competir comigo só vai perder Ninguém me sustenta, ninguém me compra roupa, por isso é coisa mana fudei Só dizem que tu fica maluco, canto a toa, mas multa nem tu queres ter Mas niggas, não vale a pena falar comigo, tu vai me ver a que sei One plus Ego T Isso é dupla Taki Taki Vou deixar uma guima da terra superaquecida que vi competir Eu não tenho muito dinheiro, pouco contenho, no peso eu vou investir Nós estamos em foco pra roupa, mas vesti um momento complicado até pra mim Nós estamos na moda, pra tudo e vanidade do reira terminou Tá sempre na montra, já faz muito tempo que a tua voz estirou Então não devo já, se o suerte de todo o demônio te afetou Se a pausa incomoda, virar de incomoda, nossa presença incomoda, não quero saber mais niggas Se o lesse incomoda, talento incomoda, nossa turma tem incomoda, não quero saber mais niggas São todos lembidos Somos todos lembidos, somos todos lembidos Se a pausa incomoda, não quero saber Nos chamam de maluco, mas depois vão ver No top vamos chegar, mas não podem crer Tapa os ouvidos pra não ouvir o que tão a dizer Eu sou bem lembido, eu sou bem esquisito Eu sou bem armado e aí baby, dizem que eu sou bonito Os fãs não vão chegar, brilhamos tanto Dupla estado, Viana tamo a representar A mami tá nos acreditar, pouco a pouco tamo a conquistar Niggas todos tão sem gasgar Eu já me larjo Se a pausa incomoda, virada incomoda Nossa presença incomoda, não quero saber, maniga Se o leite incomoda, talento incomoda Nossa turma incomoda, não quero saber, maniga Somos todos lembidos Somos todos lembidos What are you doing, bro? Comenta não com a cheira, flow, dinheiro